Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos fazer um vídeo com os carros mais vendidos do mês de novembro de 2018. Por Dentro e Por Fora Carros é o meu canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. E aí, inscreva-se em meu canal. Vá nessa parte onde está escrito inscreva-se, clique e inscreva-se em meu canal para a gente estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Os 20 carros mais emplacados do mês de novembro de 2018 são Na 20ª posição, nós temos o Ford Ka Sedan com 3.695 unidades emplacadas. O Jeep Renegade chega na 19ª posição com 3.845 unidades vendidas. Na 18ª posição, nós temos a Fiat Toro com 3.922 unidades emplacadas. O Volkswagen Virtus chega na 17ª posição com 3.955 unidades vendidas. Na 16ª posição, o Nissan Kicks com 4.040 unidades emplacadas. Quem aparece na nova lista dos 20 mais vendidos é o Chevrolet Spin. Na 15ª posição, com 4.179 unidades emplacadas. O Fiat Mobi chega na 14ª posição, com 4.258 unidades emplacadas. Na 13ª posição, nós temos o Jeep Compass com 5.008 unidades vendidas. O Toyota Corolla chega na 12ª posição, com 5.023 unidades emplacadas. O Renault Sandero chega na 11ª posição, com 5.110 unidades vendidas. A Fiat Strada chega na 10ª posição, com 5.158 unidades emplacadas. Na 9ª posição, nós temos o Hyundai Creta, com 5.171 unidades vendidas. O Volkswagen Polo chega na 8ª posição, com 5.644 unidades emplacadas. Já o Fiat Argo chega na 7ª posição, com 6.078 unidades emplacadas. O Renault Kwid chega na 6ª posição, com 7.092 unidades vendidas. O Chevrolet Prisma chega na 5ª posição, com 7.598 unidades emplacadas. O Hyundai HB20 caiu mais uma posição, agora está na 4ª posição, com 8.395 unidades vendidas. O Ford Car chega na 3ª posição, com 8.834 unidades vendidas. Quem subiu foi o Volkswagen Gol, agora está na 2ª posição, com 8.836 unidades emplacadas. O Chevrolet Onix continua como o mais vendido. Está na 1ª posição, com 22.277 unidades emplacadas. Então é isso aí pessoal, eu quero ouvir a sua opinião a respeito deste ranking dos carros mais vendidos de novembro de 2018. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve embaixo nos comentários o que você acha desta lista. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos no meu canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou deste vídeo, dá uma compartilhada, inscreva-se em meu canal, dá uma curtida aí no YouTube, ok? A gente vai estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão!